Eu sou Eliane Berlato e estou em Cartografia Feminista. Os papéis sociais e suas implicações quando tocam na condição de ser mulher. Como a sociedade entende e reproduz isso nos dias de hoje? Os papéis sociais falam sobre a forma como a sociedade espera que as pessoas em determinada situação ajam. Dita um modo de agir, fala sobre comportamentos esperados. Para as mulheres, o efeito disso mais discrimina e aparta do que impulsiona e fortalece. Principalmente quando falamos sobre escolhas e possibilidades de carreira e atuação no campo do trabalho. Isso acontece porque, na maioria das vezes, os papéis sociais são impregnados de estereótipos. Estereótipos esses que ainda colocam as mulheres em condição de inferioridade. As colocando em posições de ganhos salariais menores, competências questionadas, sobrecarga de atividades domésticas e de cuidado com as filhas e filhos. Além de lançar dúvida sobre a capacidade intelectual de atuação. As mulheres ainda encontram dificuldade para ocupar postos de liderança, se concentram em profissões tidas como femininas e caminham pouco em carreiras onde há predominância de homens. Como forma de contribuir para as mudanças dessa realidade, em 2018 criamos um grupo de pesquisa para mapear de forma mais precisa esse cenário e ajudar a conscientizar as corporações e sociedade sobre a importância de estratégias que possam alavancar, ações mais assertivas e que nos ajudem a reescrever essa história de forma mais equitativa e justa. De lá para cá, trabalhamos com profissionais de recursos humanos e dirigentes de corporações de todos os tamanhos. Incentivamos nossas alunas e alunos, universitárias e universitários, a olharem para isso. Ministramos cursos, palestras e workshops em diversos espaços. E criamos um encontro anual sobre diversidade e inclusão nas organizações. O caminho é legitimar nossos espaços de fala, de atuação profissional e, acima de tudo, o de ser mulher. Que a liberdade de ser quem desejamos ser se torne uma realidade de fato. Legenda Adriana Zanotto